Música Olá a todos vocês, uma boa noite, uma boa noite para todos vocês. Antes de eu entrar na temática, eu quero informar para os senhores que hoje, na data de hoje, se vocês entrarem lá no meu site, no botão promoções, coloquei todos os meus materiais em promoções, os melhores materiais estão em promoções. Não perca essa oportunidade que vai apenas até o dia 1º de janeiro, tá? Então eu fiz aí promoção de final de ano, entra no meu site, aí no telão que vocês estão vendo aí, passa aí no meu site, parcela no cartão, pague no boleto, da forma que você quiser. Então vá lá, adquira meus produtos, aproveite o seu 13º para adquirir, para comprar excelentes produtos, cursos, etc e tal, tá? Então não se esqueça de entrar lá e adquirir o produto. Boa noite aí para Rosa Ramos também. Bruno Vinicius, só entrar no meu site. Qual é o site, professor? www.professorfabiosabino.com.br Tá certo? Vou aqui então entrar aqui, vou compartilhar minha tela e vamos ao assunto que interessa de hoje, que é essa temática que eu coloquei aí. Vamos ver o que vai dar. Depois vamos aguardar aí os estudiosos, os peritos, dizer se é viável, se não é, né? Algumas pessoas que gostam, que se acham. Então, vamos ver se eles conseguem dizer alguma, alguma cocita, tá certo? Vou compartilhar aqui meus bolsos. Opa, deixa eu fechar aqui. Isso, fecha aqui. Ok, quero sair daqui e ficar apenas onde estou. É isso aí, pronto. Bom gente, vou colocar aqui. É isso aqui que interessa. O apocalipse de Pedro. Vamos à introdução para vocês entenderem. Algumas pessoas têm o costume de dizer que, na verdade, o que já tem na Bíblia, né? Esfoque a Bíblia de Jerusalém. O que já está aqui é o suficiente. Foi o que Deus quis. Prestem atenção. Algumas pessoas analisam isso. Foi o que Deus quis. O que está aqui foi o que veio por inspiração divina. Deus inspirou as pessoas a escreverem. Deus inspirou as pessoas que fizeram a canonização. Enfim, isso aqui é um livro totalmente inspirado por Deus. Isso é o que diz algumas pessoas. Então, os livros são inspirados. A canonização é inspirada. No passar do tempo, tiraram, colocaram. E o tiraram e colocaram também. Foi uma inspiração divina. Foi uma vontade de Deus. Isso é o que algumas pessoas dizem. E essas pessoas tiveram tanto a vontade de Deus. Tiveram tanta inspiração de Deus. Que alguns livros, não sei porquê, elas retiraram da Bíblia. Outros livros acabaram colocando. E eu, quando vou procurar entender essa inspiração, essa vontade de Deus, eu prefiro, às vezes, não entender que vai me dar o não na cabeça. Por quê? Porque é muita espiritualidade para a minha pessoa. O Apocalipse de Pedro. Vou ler meu esboço aqui para os senhores. O mais importante, o mais importante dos livros considerados apócrifos de revelação. É o Apocalipse de Pedro. Aí, outra problemática que as pessoas colocam. Não, professor. Esses livros, eles não entraram no cano. Porque eles são lá do século III, século IV. Lá, quando começou as questões gnósticas. Então, as seitas gnósticas, Marcião e tantos outros. Então, os pais das igrejas procuraram não ter esses livros gnósticos. Só tem um problema. O livro Apocalíptico de Pedro, ele é do segundo século, senhores. Do segundo século. Assim como tantos outros livros considerados canônicos. Porque existem livros aqui dentro dessa Bíblia, do Novo Testamento, considerado canônico, que nem do segundo século é. Certo? Nem do segundo século é. Depois eu farei um vídeo para os senhores saberem quais são os livros que são do segundo, terceiro século, assim sucessivamente. Para as pessoas entenderem que isso é uma das alegações que os apologistas querem utilizar. Ou seja, sem fundamentação. Apenas o que eles acham. Mas vamos lá. Então, o livro Apocalíptico de Pedro. Foi considerado um livro importantíssimo. Ele data de 125 a 150 depois de Cristo. Então, isso é do segundo século. Você vê primeiramente esse trabalho, esse livro do Apocalipse de Pedro, no cano muratoriano. E por incrível que pareça, as pessoas quando querem defender a canonização do Novo Testamento, sabe quais são um dos fundamentos que essas pessoas fazem uso? É justamente o cano muratoriano. O cano muratoriano, vou mostrar para os senhores. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aqui, o cano muratoriano. Esse aqui, senhores, é o cano muratoriano. Deixa eu pegar a capa aqui da obra. E eu vou dar uma ampliada aqui para os senhores verem. Está meio escuro. Aí aqui é a capa do livro. E aí vocês vão ver aqui, aqui abaixo. Cânon muratorianos, de Tregueles. Quem não sabe quem é Tregueles, na verdade, ele fez uma edição crítica também, grega, do Novo Testamento. Só para aqueles que não sabem, estarem sabendo. Então, ele fala justamente sobre o cano muratoriano. Então, livro de mais ou menos 132 páginas. Então, essa daqui é a parte do livro. Só para vocês saberem. Cano muratoriano. Livros do Novo Testamento. Está certo? Editado com várias notas. E o facsino e do manuscrito também, da Biblioteca Ambrosiana, em Milão. Está bom? Então, o nome dele é Samuel Prudentos Tregueles. Então, cano muratoriano para os senhores. Vou voltar para cá para o meu esboço. Vou continuar o meu raciocínio. Então, as pessoas, quando querem fundamentar a canonização, acabam usando o cano muratoriano. Só que o bendito do livro do Apocalipse, de Pedro, está também dentro do cano muratoriano. Onde está em pé de igualdade com o Apocalipse de João. Com o aviso de quê? Olha o aviso. Algumas pessoas não desejavam que fosse lido na comunidade. Que coisa! Eu coloco a nota aqui. Diz assim. Recebemos apenas o Apocalipse de João e Pedro, embora alguns de nós não estejamos dispostos que eles sejam lidos na igreja. Então, algumas pessoas, algumas igrejas, algumas regiões, não queriam que fosse lido em suas comunidades. Nem o livro apocalíptico de João, que está na sua Bíblia protestante ou católica, que está na sua Bíblia, não queriam que fosse lido esse livro do Apocalipse. Nem o do Apocalipse, nem o livro apocalíptico de Pedro. Não queriam. Bom, Clemente de Alexandria, Clemente de Alexandria foi um pai da igreja também. Muito respeitado, muito conhecedor. Clemente de Alexandria aceitou como obra de Pedro, Evangelho e tantas outras obras, que é referência bibliográfica, e escreveu comentário sobre isso. Porém, Eusébio confirma, Eusébio confirma essa historicidade de Clemente de Alexandria em sua obra. Por outro lado, foi considerado não canônico por Eusébio e por Jerônimo. Mas dois pais não aceitaram como canônico o livro apocalíptico de Pedro. Conheciam a obra, porém não aceitaram. Ou seja, o Espírito Santo chegou, acho que no ouvido deles, e falou para eles nem não aceitarem o livro apocalíptico de Pedro como inspirado. Assim como aconteceu com o livro apocalíptico de João. Bom, no entanto, outros cristãos tinham uma grande consideração pelo livro. Pois, de acordo com o testemunho de Sosfomen, um historiador da igreja do quinto século, informa que era costume, em algumas igrejas da Palestina, ler o Apocalipse de Pedro todos os anos na Sexta-feira Santa. A lista de livros canônicos incluídos no Códice, aí o Códice, assim como existe o Códice Naítico, Alexandrinho, Besai e tantos outros, existe também chamado o Códice Claramontanos. E no Códice Claramontanos conclui com o Apocalipse de Pedro. Ele fecha o seu Códice com o livro apocalíptico de Pedro. Ou seja, se o livro apocalíptico de Pedro não tivesse nenhuma importância, importância alguma, por que colocá-lo em um Códice? Por que então o pai das igrejas fazerem menção, fazerem uso litúrgico com a necessidade? O senhor não tem inspiração alguma? E ele era o segundo século. Continuo. Eusébio, que é um grande apologista, um grande historiador que se coloca, um homem de renome, muitas pessoas, só dão crédito a algumas informações se vê a citação de Eusébio. Mas eu vou provar uma contradição do próprio Eusébio. Por isso que eu fiz um vídeo anterior, acho que um vídeo de ontem, que as pessoas têm que tomar cuidado até mesmo com o trabalho dos pais das igrejas. Eusébio, vamos lá, agora vamos pegar a informação de Eusébio. Eusébio se contradiz, o pai da igreja Eusébio, que muitas pessoas dão crédito a ele, se contradiz em sua obra referente ao apocalipse de Pedro. Pois em sua obra, Eusébio, História Eclesiástica, volume 3, o tópico 25, diz o seguinte. Entre os espúrios sejam listados, aí o pai da igreja, lógico, ele está ali em meados do terceiro século, aí já se existem vários materiais, considerada várias seitas desse período, então os pais das igrejas, eles começam a listar aquilo que é bom para o bem-provento deles como Bíblia. E aí uns começam a tirar e outros começam a colocar. É isso aí que aconteceu com isso aqui, tá? Então existiam, lembro, senhor, existiam vários livros, vários evangelhos, como eu falei sobre o evangelho de Hebreus, depois eu vou trazer um vídeo sobre o evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Paulo, um monte de evangelho. Existiam um monte de cartas pastorais como o de Paulo. Aí existiam um monte de atos, vocês acham que só existem atos dos apóstolos? É o que está na Bíblia, mas existiam vários atos dos apóstolos. Livro apocalíptico, também existiam vários livros apocalípticos, mas esses pais das igrejas, esses abençoados, eles foram eles quem compilaram a sua Bíblia, tá? A Bíblia que você tem hoje bonitinha, fechadinha aqui, com 66 livros, né? Essa aqui é a Bíblia, não, essa aqui não tem, que é de Jerusalém. Mas a protestante tem 66 livros, né? Que Martinho Lutero foi lá quando fez a sua edição, foi e retirou os livros que estão nessa Bíblia aqui, tá bom? Então, depois de 1500 anos, né? Não, lógico, não chega a 1500, né? Mas lá no século XV, Martinho Lutero fez isso, tá bom? Ele, uma única pessoa de forma proposital, ou seja, a inspiração que até então existia na Bíblia até o século XV, até a invenção da máquina tipográfica, né? O prelo, o Lutemberg, Então, todo mundo tinha isso aqui como inspirado, né? Martinho Lutero chegou lá, não vamos ter inspirado não. Vamos tirar esses livros aqui. Aí os protestantes hoje, os protestantes hoje, estão com a Bíblia de 66 livros, achando que é inspiração pura e divina. Vocês esqueceram que foi Martinho Lutero que tirou alguns livros da Bíblia? Qual critério ele utilizou? Interessante isso, né? Depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas vamos continuar o raciocínio. Aí o Zé, que é o pai da igreja, descreveu assim, olha só. Não, primeiro aqui, ó. Não é essa obra aqui, ó. Zébio se contradiz em sua obra referente ao Apocalipse de Pedro, pois em Eusébio, volume 3, 25, diz Entre os espúrios sejam listados os escritos dos atos de Paulo, então não só existe só o ato dos apóstolos, que vem de Lucas, né? Tem de Paulo. O chamado pastor e o Apocalipse de Pedro. Ele diz que sejam listados como espúrios. Ou seja, se ele diz que tem que existir uma lista para considerar esse livro Apocalipse de Pedro como espúrio, é porque outrora outras pessoas não tinham como espúrio. Então ele, por ser um famoso, um grande teólogo em seu período, então aquilo que ele coloca, as pessoas aceitam o Senhor. Mas até então não era bem assim. E na mesma obra, Eusébio, no volume 3, tópico 3, ele diz o seguinte. De Pedro, olha só o que ele conhece de Pedro e Eusébio, dentro do seu período. De Pedro reconhecemos uma única carta, a chamada Primeira de Pedro. Primeira de Pedro. O restante ele joga fora, tá? Isso também é o Pai Eusébio. Os próprios presbíteros antigos utilizaram-na como algo indiscutível em seus próprios escritos. Por outro lado, sobre a chamada Segunda Carta de Pedro, que está na sua Bíblia, a tradição nos diz que não é testamentária, não é confiável. Olha que coisa! Nossa, a inspiração da sua Bíblia é assim, ó. Na época lá, isso... Bom, eu não vou nem falar sobre isso, estou fazendo tanto vídeo. Quem não entender isso aqui, não vai entender nunca mais. Ainda assim, por parecer proveitosa, a muitos, proveitosa a muitos, não a todos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Olha que coisinha! Quanto aos atos que levam seu nome, ou seja, atos de Pedro, também existe. Por isso que ele faz menção, porque ele conhecia. E o Evangelho também de Pedro, dito como o seu, assim como a pregação também de Pedro, que se diz ser sua, e o chamado Apocalipse de Pedro, que é o que nós estamos tratando, sabemos que de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois, olha agora o que ele diz, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo, antes dele, cremente, antes dele, Eusébio, nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles. Olha o que esse homem, Eusébio, está dizendo. É o seguinte, gente, olha. Vocês estão aqui comigo. Nós estamos aqui formulando o que o povo lá no século XXI vai chamar de Bíblia, o que o pessoal lá no Brasil vai chamar de Bíblia, em todos os estados, e não esquecendo o que as pessoas no mundo inteiro, sendo cristão, vão chamar de Bíblia, nós faremos o quê? Nós faremos o quê? Vamos colocar alguns livros. Ô, fulano, pegue esses rolos aí. Você pega aqueles, pega aqueles. Quantos evangélicos você encontrou? Ah, olha, ô, Eusébio, tem um monte aqui. Vamos colocar uns 15 aqui. Quantos atos tem aqui? Deve ter uns 10 rolos sobre atos. Atos de Paulo, atos de Tecla, atos de Pedro, atos de todo mundo. Um monte de gente. De apóstolo é o que mais tem. E apocalipse? Ah, apocalipse tem de João, tem de Paulo, tem de Pedro, tem um monte de apocalipse também. Eita, rapaz, já pensou? É o seguinte, vamos dar uma lidinha, vamos ver o que a gente tira e o que a gente coloca. Mas vamos dar a primeira preferência àqueles que a gente acha, acha, não provava nada, né? Vamos colocar aqui o que nós achamos, como não existe originais, como nós não temos o papiro, o pergaminho, que veio do escritor original, como nós não temos isso, nós só nos baseamos em tradição oral do que os outros que nos antecederam, eles informaram. Então, vamos nos basear nisso? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos apóstolos, né? Que nós julgamos ser apóstolos. Bom, Mateus, 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 é, mas Mateus, Mateus só posso colocar aí. É, Marcos, Marcos, é Marcos, não fui apóstolo. Ah, mas vamos colocar do mesmo jeito, tem uma concordância aí com Mateus, vamos colocar. É, João, não, não, João, vamos colocar. E Lucas, Lucas não foi apóstolo. É, não, mas vamos colocar também, porque parece que tem uma concordância com os outros evangelhos aí. mas, José, mas ele escreveu por conveniência. Ele já deixa bem claro, logo na epígrafe, que ele não escreve por inspiração, já por conveniência. O que que a gente faz? Coloca do mesmo jeito, ele não foi apóstolo, mas a gente vai colocar o atos dele, como ele, vamos colocar, né, que ele adorou com Paulo, então vamos colocar que Paulo endossou o que ele escreveu. Isso aí passa a batir. E passou mesmo, tá até hoje na Bíblia, né? E o livro de Hebreus? Ah, o livro de Hebreus? É, rapaz, agora complicou. Vamos colocar na Bíblia e aí a gente inventa que foi Paulo quem escreveu também. E essas cartas de epístola de João, epístola de Judas, ah, Judas, ah, coloca aí, foi o irmão de Jesus dar o crédito pro cara aí, põe na Bíblia também, põe na Bíblia. E assim surgiu a sua Bíblia, sim. Estou ironizando aqui, estou falando dessa forma, mas é isso aí mesmo. Só estou colocando, só estou apenas ironizando, mas essa é a verdade. nua é crua pros senhores. Nua é crua. E os outros lhe fazem o que? Ah, os outros livros tiram e dizem que é expulho, é apócrifo, começam a propagar isso que o povo vai pegar nojo. Aí essa Bíblia que a gente fez, o povo vai chamar de santa, vai chamar de Bíblia sagrada. Aí eles nunca vão ler esses outros escritos, porque se eles começarem a ler, eles vão ver algumas coisas estranhas, mas se a gente colocar que elas são apócrifas, pseudepígrafes, vamos dizer que elas são gnósticas, vieram de seitas, etc., aí o povo não vai ler. E o povo nunca vai saber o que existe nos outros conteúdos. Eles vão acabar acreditando naquilo que nós, pais das igrejas, fizemos. Parabéns pra eles, parabéns pro mundo todo. Que maravilha, né? Continua a história. Aí esse Eusébio, esse pai da igreja, ele falou que, de que era de Pedro, tinha que tirar fora. Aí ele falou que nem antigo, nem o pai antigo, nem o pai moderno, nem o escritor eclesiástico antigo, nem o escritor eclesiástico moderno, utilizou o texto muito tirado deles. Beleza. Aí Eusébio, história eclesiástica, volume 6, top 14, anota que contraria as citações anteriores, como se vê, diz assim, em Portipóceis, que é uma obra de Clemente, de Alexandria, que é um escritor eclesiástico, que antecede Eusébio, dá algumas explicações precisas da escritura testamentária inteira, sem omitir os escritos discutidos. Quero dizer, a carta de Judas, e as demais cartas católicas, assim como a carta de Barnabé, e o chamado Apocalipse de Pedro. Que coisa! Só que Eusébio escreveu em sua obra que nenhum escritor eclesiástico tinha sequer pensado nessas obras aí. Ninguém citou, não. Só Clemente de Alexandria. Só Clemente de Alexandria, que vivia no maior berço de conhecimento nesta época, que era em Alexandria, lá no Egito. Não sei, não sei. Continuo. Metódio parece citar este livro como uma escritura inspirada. Vocês procuram o que é metódico. No Códice Sinaítico, Códice Sinaítico, que lá, descoberto por Constantino Vão Tichandor, que eu fiz um livro sobre isso, entre a Epístola de Barnabé e o Pastor de Ermas, que esses dois livros estão no Códice Sinaítico, que estão omitidos na Bíblia, ou seja, a Epístola de Barnabé, que está no Códice Sinaítico, não está na sua Bíblia. E o escrito Pastor de Ermas, que está no Códice Sinaítico, também não está na sua Bíblia, mas está no Códice do século IV. O Códice tido como o mais fiel e fidedigno, completo de todo o Novo Testamento, de onde as primeiras Bíblias surgiram, senhores. Surgiram. Texto recepto, majoritário, por aí se vai. Hã? Continuo. que estão omitidos na Bíblia, seis folhas foram retiradas. E Tichendorff informou, ou informa, que se tratava do Apocalipse de Pedro, que estava no Códice. Um bom final de semana, um bom final de semana, e o excelente sábado, por gentileza, entre no meu site, tenho vários esboços, DVDs polêmicos, a série de atropação do Novo Testamento, gente, você quer saber o que foi detrupado de Mateus Apocalipse, são oito DVDs, oito DVDs. Entre lá para você ver o valor, para qual valor foi parar essa promoção, esse material. E você ainda vai ganhar o meu livro, e o de Reis de Brinde, esse livro aqui. Professor, o manual de exagiais, gente, me desculpe, mas esse aqui é o meu último livro, é o meu. Não tenho mais impresso esse livro, não tenho condições financeiras para fazer uma nova edição. São 272 páginas só sobre Ezequiel, capítulo 28, que todo mundo atribui à queda de Satanás. Está aqui. 272 páginas. Está em PDF, sendo vendido, lá no meu site. Se quiser, adquire lá. Esse aqui eu recomendo, se eu comprar o livro, o DVD, que eu trato sobre o negócio do nome, que todo mundo fala, o nome do eterno é Yahu, é Yahu, é não sei o que. Compra o meu livro com DVD, que você vai saber onde vai parar essas asneiras que você está ensinando aí. Está certo? Então, qualquer DVD que você comprar na promoção, lá no botão promoção, você ganha esse livro de Blitz. Fora isso, tem um vasto material que você pode adquirir. Então, um abraço, uma boa noite a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.